Meu nome é Riad, eu tenho 13 anos. Meu nome é Yara Tinal, tenho 10 anos. Cheguei no Brasil desde dezembro de 2013. Quando eu comecei a guerra, meu pai foi para o Líbano para pegar o documento dele. A gente ficou na Síria, meu pai ficou preso três meses e meio. A gente pegou as coisas, foi para o Líbano, viajou para o Líbano até o Brasil. A gente estava aqui na Síria, saímos para o Líbano, aqui é pequenininho. Depois pegamos o avião para o Qatar e depois pegamos outro avião e fomos na Síria. Passamos o passeio de tudo isso e descemos. Passamos o passeio do Rio de Janeiro e descemos aqui em São Paulo em Corunhas. Depois viemos para São Paulo. Eu achava que tinha uma praia grande, o Brasil achava que era pequena. Tinha poucas pessoas, tinha muita criança. Quando a gente veio para cá, eu senti bastante saudade da minha família. Meus avós, primos, primas. Aqui é o nosso quarto. Aqui a gente guarda os livros da escola para que a gente enxerga. O dia a dia é só acordar e ir para a escola às sete. Depois voltar às no dia e meia. Descançar um pouco, fazer a lição de casa, ajudar minha mãe a fazer a casa. Achei pouca televisão e brincar e dormir. Meus amigos da da Síria, eu perdi contato com eles. Porque se eles estão vivos ainda ou não. Quando eu estive aqui, eu não sabia nada de português. Eu aprendi só na escola sem televisão. Meus amigos da escola são muito legais. Eles me ajudaram bastante a aprender a língua. Quando eu cheguei à escola, eu não sabia nada de falar português. Tudo errado. Depois eu fiquei aprendendo a falar com minhas amigas e estou sabendo. A matéria que eu mais gosto é matemática. Uma pessoa refugiada é que estava morando no país dele. Com dinheiro, ele tem casa e tudo. E começou uma coisa ruim. Ele tinha que sair para outro país e morar aí. E eu conheço várias pessoas assim. Tenho vários amigos na mesquita. Eu conheço várias pessoas refugiadas como eu. Aqui todas as pessoas são bastante unidas. Cada um por si. Cada família por si. Aqui não. Aqui todo mundo junto. Todo mundo unido. Unido. Juntos. É isso que eu gosto aqui.